E aí, pessoal, beleza? Jefferson Sobem por aqui mais uma vez. Pessoal, vim trazer para vocês aqui, estava ali sem fazer nada, pensando em nada. E veio na cabeça esse brinquedo que eu usava muito quando era pequeno, né? Uma gente que vem da roça, né? Nesse tempo difícil, não tinha dinheiro para comprar um estilinho, não tinha dinheiro para comprar um nada. A gente tinha que se virar de alguma forma, né? Porque a gente achava que pela frente a gente ia tentando transformar em brinquedo, minha arminha, esse tipo de coisa. Naquele, como eu morava na roça, geralmente tinha aqueles ganchos, né? De árvore, que já tinha mais ou menos nesse estilo aqui. Então era só cortar aqui, limpar ele e falar, ah, tem uma arma. E a gente usava, pegava esses tipos de madeira para fazer as nossas arminhas, né? O que acontece? Depois a gente tem uma madeira igual a essa aqui, a gente pegava uma linha de câmera de ar, amarrava aqui, igual daqui, e ficava puxando para fazer as nossas arminhas. Aí hoje eu comprei uma tripa de migo aqui, para fazer justamente essa arma, porque enquanto mais forte for a linha aqui, mais forte vai ser a pancada da tampa, tá gente? Isso aqui é uma linha de tampinha de garrafa. Muito eficiente, muito forte também. Tem que tomar cuidado, tá? Para não brincar, não acertar no olho ou alguma coisa do estilo. Então sem mais delonga, eu vou fazer uma demonstração tirando aqui com ela, né? Aqui na frente mesmo, só para vocês estarem vendo a força que ela tem. E acabei que eu nem mostrei fazendo passo a passo, mas também não tem muito segredo, né? É um cabinho de vassoura, você corta ele um pedaço maior que essa parte de cima, onde vai ir a liga, né? E uma menor, que é onde você pega a empunhadura. Faz um furinho aqui, coloca um parafuso, parafusou, pronto, tá tudo certo. O sistema de letir aqui, eu fiz uma L, né? É um ferrinho, em formato de L, né? Fiz uma cavinha aqui dentro, para ele acoplar bem, aqui dentro, para no que fazer o movimento, ele não sair fora, né? Coloquei uma linha aqui, porque é para dar aquela pressão, né? E é isso. Vou fazer um disparo até nesse aqui mesmo. Vamos ver se ele tem força para derrubar esse grilho de gel. Tem bastante gel aqui dentro ainda, está bem pesado. Vamos ver no que vai dar esse aqui. Isso aqui era a nossa arma de guerra, de abrigando. Era muito bacana. A armada, ela fica assim, tá? Puxando aqui, aciona a tampa. Por certo, dá uma pintada grande. Deu para sentir, né? Então, pessoal, era um brinquedo bastante legal, muito legal isso aqui. A gente brincava muito. Nossa, falou brincar de polícia e ladrão, né? Que era o que a gente brincava muito naquela época. Já começava cada um, começava a fazer as suas arrinhas de tampa de garrafa. Agora, veja bem. Isso aqui é a linha de emarrar dinheiro, né? Para quem tem muita grana, utiliza esse tipo de liga. Agora, imagina você fazer uma dessa com tripa de migo. Cara, é porrada. Você tá maluco, velho. Por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado, né? É um brinquedo. Mas, tem que ter muito cuidado agora, só para você não se machucar. Aqui, apoiou, mirou. É muito forte isso aqui, cara. Tá, pessoal? Então, é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. É a nossa .50 de tampa de garrafa. Aí, ó. Surpreendeu. E, querendo também, dá para fazer até, tipo, a tiradeira de liga, né? Você põe a liginha aqui na ponta. Você puxa aqui. Aí, caramba. Puxa aqui. Acopla aqui atrás. Não vai colocar a tampa, né? E a tira também. É muito uso ainda. Tá, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez aí pela atenção. E é isso. Se gostou, deixa aí seu joinha. Se inscreve no canal. Eu vou estar sempre trazendo algumas brincadeiras ou novidades. Esse é um canal de... Canal de... De tudo. Tudo que eu achar que tem que postar aqui. Que eu acho que é legal. Que tem que compartilhar. Eu vou estar colocando aqui, tá bom? Um abraço. Fica com Deus. E é isso. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.